Boa tarde a todos. Ué, estão dormindo? Boa tarde. Muita paz, muita alegria, muita oportunização de aqui estarmos, vibrando nesta tarde, com os ensinamentos que toda a equipe espiritual está nos trazendo, e que nós, encarnados, somos apenas veículos, veículos que eu chamo, às vezes, dedicados, para que a gente possa abrir os campos de percepção, assim como de recepção, que a espiritualidade atua e faz, como esse trabalho de hoje. Claro que o nosso conteúdo, o nosso colorido, as nossas matizes são muito importantes, para termos hoje, como eu não estive no Medinesp, três horas para falar desse assunto que é palpitante. Nós estamos falando, talvez, da maior causa de óbito no nosso orbe, que é o acidente vascular cerebral com os infartos. Porque o mecanismo é idêntico. Vocês vão ver que é o mecanismo é idêntico de obstrução, de ruptura, mediante os estados ansiosos. Então, vocês estão vendo aqui essa figura? Aqui é uma peça de necrópsia, de um AVC hemorrágico, muito intensa. Aqui é uma figura de um estado de ansiedade, um estado ansioso, um transtorno da ansiedade. E aqui uma mão esmagando um cérebro. Só que isso tem uma representatividade muito grande para entendermos todo o nosso trabalho. Porque é exatamente isso que acontece. A ansiedade, ela se traduz no corpo sob a forma de algo que todos vocês conhecem. Chama-se angústia. Angústia é física, ela é espiritual também. Mas ela é física, potencialmente, no corpo. Aquele aperto que a gente sente no peito é uma angústia. E o que aperta para a gente entender todo o nosso trabalho? Aperta a musculatura peitoral, gerando essa angústia. Então, já começamos a entender que a ansiedade gera aperto, contração muscular. As pessoas ansiosas vivem tensas, principalmente aqui nessa região do trapézio, vivem com aquela musculatura que não relaxa nunca. Passam o dia inteiro tenso. Agora, vocês imaginem todo esse processo, toda essa energética na musculatura do vaso sanguíneo, da artéria. O que isso pode gerar? Então, o nosso trabalho, ele vai primar pela explicação de como a energia potencializada, ela chega no vaso sanguíneo. Para entendermos a ruptura do vaso e a obstrução do vaso com formação de trombos, caracterizando o acidente vascular cerebral isquêmico. Ou seja, a ausência de fluxo sanguíneo numa determinada região do cérebro. Então, nós começamos a entender por aí, todo o nosso trabalho vai ser em cima disso, André Luiz, Jorge Andréia, Jung, Joana de Angelis, enfim, todo esse trabalho, dessa equipe extraordinária, essa equipe espiritual, para explicar como isso funciona. Então, começamos a entender um mecanismo duplo, energético duplo. Ou seja, o vaso, ele só se comprime porque a musculatura sofre a ação de uma energia. Toda contração muscular, ela precisa, ela carece de cálcio, de ATP. Quando falamos de ATP, não esqueçam isso, trifosfato de adenosina, estamos falando de fluido vital. Estamos falando de ectoplasma, dessa energética que compõe o corpo, que precisa dessa energia. Então, um excesso de ectoplasma, um ectoplasma desequilibrante, distônico vai gerar uma sobrecarga no vaso. Tanto na sua musculatura, que se esgota, que se exaure, que se debilita, que se enfraquece, podendo romper AVC hemorrágico. Como, da mesma forma, no interior do vaso, por onde percorre o sangue, ali temos fluido vital, ali temos ectoplasma, vai provocar uma turbulência sanguínea que vai lesar a parte interna do vaso, que chamamos de endotélio. É o sistema parácrino, porque atua em outras células, daí esse termo parácrino, mais vasto do corpo, é o endotélio. Eu vejo aí esse futuro, o estudo mais aprofundado, que eu pesquisei bastante, da função endotelial, do interior do vaso. Porque ali há uma série de mecanismos, de processos dinâmicos, imunológicos, neuroendócrinos, metabólicos, imunológicos, inflamatórios. Já está provado cientificamente, eu tenho aqui um slide provando isso, um trabalho científico, que o endotélio, ele se lesa antes do depósito de placas de gordura. da placa de ateroma, que vai gerar a formação de um trombo, que obstruindo o vaso totalmente, vem, no caso o cérebro, o acidente vascular cerebral isquêmico. Se for no coração, infarto agudo do meu cárdio. Então nós temos esse mecanismo duplo, que nós não podemos absolutamente esquecer. O quanto essa energia ansiosa, e aí vamos começar a definir o que é uma ansiedade. O que é um processo ansioso? É um sofrimento antecipatório. Então a gente sofre pelo amanhã, que ainda não aconteceu. É o medo do desconhecido. é a insegurança, é a preocupação extrema de que algo pode acontecer, que venha ferir o nosso ego. Eu não posso errar, eu não posso fracassar, a frustração. O ansioso, em linhas gerais, ele é rígido, ele é perfeccionista, ele é apegado nas suas crenças. São as doenças da alma. Então essa energética, ela vai para o vaso. Na musculatura, assim como no interior do vaso, pelo ectoplasma, pelo sangue. Então vai ser um mecanismo duplo de alterações. Daí o porquê. O acidente vascular cerebral, assim como as doenças do coração, os infartos, são as doenças mais comuns que levam ao óbito do indivíduo, no nosso planeta. Então a sensação é essa mesmo, de constrição, de aperto da musculatura dos vasos. E é por essa linha que nós vamos caminhar, entendendo tudo o que eu trouxe aqui de material muito importante. Agora, como eu gosto de fazer, e o meu trabalho, eu não abro mão disso, até em congressos, congressos de científicos, eu não abro mão de Jesus. Jesus é o médico maior, é o médico das nossas almas, é o psicoterapeuta maior. Está faltando um pouquinho esse olhar, esse olhar mais crístico, olhar mais Jesus, sair daquela ortodoxia dogmática, da pesquisa, da ciência, que é ótima, mas eu acho que não é só por aí. Eu acho até que cabe ao médico espírita levar mais esses conceitos. Doutora Marlene, ela dizia que quando a primeira AME foi fundada, ela já se encontrava no coração de Jesus. O nosso diploma de médico não nos pertence, pertence ao Cristo. Então vejam a responsabilidade. E muitos companheiros fogem do Cristo. Ah, porque é pesquisa, porque é ciência. Como é que podemos separar a ciência de religião, meus irmãos? Está lá no Evangelho a aliança da ciência e da religião. Einstein já nos dizia, é aleijada a ciência que prescinde da religião e a religião sem a ciência é cega. Então não abro mão. E Jesus falava de ansiedade? Com certeza. está lá no capítulo 25. Buscai e achareis observai os pássaros do céu. Uma lição para a humanidade. Uma lição para os ansiosos. Vamos ver como Jesus nos coloca. Item 6. Está aí a razão, né? Clara, insofismável, que nos leva aos estados ansiosos. E quando falamos de estados ansiosos, falamos de estados depressivos. Falamos da transposição dessa energética para o corpo, gerando AVC, infarto, outras doenças, câncer, doenças autoimunes, doenças alérgicas. e tudo em função desta palavrinha aqui que gera estresse, que gera ansiedade, acumulação, posse, apego. Então, o ser humano, ele quer acumular, haveres. Ele não quer ser, que isso demanda esforço e trabalho. Ele quer ter e cada vez mais. é o que estamos vendo aí, nessa política nossa, infelizmente, ou felizmente. É preciso que tudo isso aconteça. Então, Jesus foi muito claro, não acumuleis tesouros na terra, porque tudo é impermanente, tudo é perecível. Só tem uma permanência, meus irmãos, só existe uma. chama-se Deus. Nem Jesus é permanente, porque a perfeição dele não é absoluta, é relativa. Ele chegou ao ápice da sua evolução espiritual, mas está sempre mudando em termos de amor, porque o amor é infindável, o amor é infinito. Ele cumpriu sua evolução, mas cada vez ele ama mais. então, não deixa de ser uma impermanência. Permanência absoluta, só Deus. Então, tudo é impermanente. E nós sofremos terrivelmente com as perdas, com as derrotas, com as separações, com a morte, com as doenças que debilitam, que estiolam. Como sofremos? por conta do maior problema que a raiz de todos os sofrimentos humanos, como diz Pierre Rivaio, que chama-se o apego. Temos que trabalhar isso. Não é criar um apego ao desapego, que isso é outra doença, mas é entendermos aquilo que estamos ainda apegados, que não vamos nos desvincular do apego. ele até é uma necessidade. Graças ao apego, nós nos aproximamos sem sabermos dos desafetos do passado. Então, o apego é uma necessidade encarnatória para que depois nós possamos, mais evoluídos, mais espiritualizados, nos desapegarmos. acumular o tesouro, onde tudo que é impermanente se modifica e se perde. Como Jesus diz aqui, os vermes comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, aí sim. São os valores morais, são as virtudes, são as leis de Deus. Isso é que temos que amealhar, acumular como experiências e conquistas espirituais que vamos conquistando ao longo das encarnações. Aí sim, nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Jesus continua, mas antes vamos fazer aqui uma análise da questão dos sofrimentos, pelo apego, da impermanência das coisas. Está no capítulo dois do livro Plenitude, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo. Então, a Joana nos fala, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado, olhem aqui, é a ilusão da posse. É a ilusão. Porque a posse é uma ilusão. Não detemos absolutamente nada, nada nos pertence. Somos usufrutuários. E como sofremos pelo apego, que é uma ilusão? Por algo que imaginamos perder, que acreditamos que seja nosso. Olha só como nós trabalhamos. É o meu, é o pronome possessivo. É minha mãe, é o meu pai, é a minha família, é o meu dinheiro, é o meu trabalho. Aí vem a vida e nos prega uma peça. Perdemos? Não perdemos. Não era nosso. por isso é uma ilusão. O apego à posse que gera controle, que gera dominação, gera enfermidade, lamentavelmente. Porque a doença não é do corpo, é da alma. É da alma apegada, é da alma iludida, é da alma que acredita que possui. Egocêntrica, egoísta, a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. É uma das condições que geram o sofrimento. Está lá no livro da Joana. Diz ela, esfumam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza no ar. Tudo se esfuma, tudo se pulveriza, tudo é meteórico. E isso é fundamental para entendermos todos esses processos e trabalharmos o desapego que não gera ansiedade e, consequentemente, não vai gerar doenças dessa ordem. E como é difícil isso, esse desapego. mas nós temos as existências reparadoras para trabalharmos. O quanto isso vai gerar de felicidade para nós, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, fortalecendo a paciência, que é o oposto do ansioso. O paciente sabe aguardar. Daí Jesus ter dito, bem-aventurados os pacíficos que serão chamados filhos de Deus, porque são esses que se aproximam das leis de Deus no verdadeiro desapego. Então, se estamos atrelados a essa ilusão da posse, tudo o que é subtraído de nós gera sofrimento, gera dor, gera doenças. É isso que temos que estar atentos diante da impermanência das coisas terrenas que não nos pertencem. E Joana aqui continua. O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente de seu corpo, faculta o ser prazer mentiroso que o desperta sobre grande sofrimento. aí começamos a entender a sabedoria de Deus, a misericórdia divina e nos proporcionar, por exemplo, a velhice. Com todas as dificuldades, com todas as mazelas, por quê? Porque a velhice vai fazer com que nós encaremos, quando encaramos, a realidade. Perdemos o vício, perdemos o tônus vital, a carne vai se atrofiando, vai se depauperando, vai se alquebrando e a própria morte. O que seria esse Deus que se regurgizasse diante da morte que gera tanto sofrimento? Porque a morte não existe. Nós, espíritas, conhecemos muito bem isso. Paulo cunhou o corpo espiritual quando, no seu processo de emancipação, de desdobramento lúcido, ele viu, ligado ao corpo que ali estava semilúcido, para ir ao encontro de Estevão, de Abigail. Daí está lá na carta aos corintios, ó morte, onde está teu aguilhão? Ó morte, onde está tua vitória? Provando com isso que a morte inexiste, é apenas o translado para uma outra dimensão, então a morte traz um significado muito grande para que trabalhemos o desapego, o desprendimento das coisas terrenas, dos sentimentos, dos sentimentos fixos que nos levam à dor diante da perda. E aqui esse livro que eu já apresentei aqui no Instituto, num seminário que eu acho fantástico esse livro, que não é espírita, livro chamado Normose, a patologia da normalidade, do grande educador francês, que está ali na primeira linha, Pierre Vail, Roberto Crema, lá da Unipaz, e esse que eu sou um profundo admirador, que foi um frei dominicano, PhD de psicologia, doutor em filosofia, Jean-Yves Leloup, Então, esses três pesquisadores, filósofos, compuseram esse livro, Normose, a patologia da normalidade. Vamos só relembrar, para aplicar isso no nosso estudo. O que é uma normose? Todos nós estamos inseridos nas normoses, sem dúvida nenhuma. E o apego é uma normose, porque criou-se um consenso geral em dizermos meu filho, minha casa. Isso é um consenso geral. Um consenso geral que vira uma norma e que vira um hábito. Vamos dar um exemplo característico, normótico. No passado, no meu tempo, era muito comum sinal de masculinidade o homem fumar. A gente vê aqueles filmes antigos, os atores sempre fumando. Sinal de masculinidade. E as mulheres era sinal de beleza com as suas longas piteiras. As atrizes de Hollywood, Elizabeth Taylor, isso é do nosso tempo, Jenny Fonda, e por aí vai. Então, isso é uma normose. Agora, nós temos uma normose bem atual. Qual é? A informatose. Ou atizaose. Virou uma normose. Todo mundo usa. Não importa se vai bater, se vai morrer, se vai se entrechocar no meio da rua. Não é isso? Se vai tropeçar. Afinal, todo mundo faz com o senso geral que gera uma norma e que gera um hábito. Então, qual é a normose que é um comum, é um lugar comum a todos nós? Acabamos de dizer que gera ansiedade e que pode gerar AVC. Vamos a ela? Pierre Vail. A raiz de todo sofrimento humano está aqui. Apego. Esse é o grande desafio. Porque o apego leva ao medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso. por conta disso vem o estresse, vem a ansiedade, vem a angústia no corpo, vem a angústia nos vasos sanguíneos, na musculatura, vem a angústia no corpo em geral, nas articulações. E aí sofremos diante de uma enfermidade, diante de uma doença. O que que acontece diante daquilo que a gente perde? A gente quer segurar mais firme. Não é assim? para não perder novamente. Então a gente aperta o cerco. Olhem a seta. Gera mais apego que gera mais medo, mais insegurança, mais ansiedade que deságua no estresse. Vocês estão entendendo mais ou menos isso? Isso, gente, é o que André Luiz chama de circuito fechado. A gente não sai disso, é uma fixação mental terrível. E olhem só, como é algo circunférico, essa energia muito densa, energias mentais densas, imperfeitas, inferiores, vai se espessando e vai se materializando. e cria o que chamamos de tumor. Que vai de um cisto sebáceo a um cisto sinovial a um neoplasma maligno. Claro que isso vai depender de outros fatores, familiares, estilo de vida, condições psíquicas, mentais, que hoje é a causa de 66% dos tumores malignos. Eu tenho um seminário sobre câncer que fala sobre isso. Então, nós ficamos aqui, vibrando nessa faixa. Terrível, doentia, enfermiça. E não saímos disso. Circuito fechado, que sequestra energia, desabastecendo o campo perispirítico, os processos de fixação mental que são a causa de doenças e enfermidades. Então, vejam, meus amigos, a importância de começarmos a trabalhar o apego. E qual seria a forma de trabalharmos isso? Só tem uma forma, não há outra. Tem remédio para isso? Tem comprimido para isso? só tem uma forma, conheça-te a ti mesmo. Se nós não identificarmos os nossos apegos, não vamos reconhecê-los, não vamos entendê-los e, consequentemente, não vamos modificá-los. Não há outro caminho. É um exercício cerebral? É. Estarmos, como dizem os budistas em plena atenção, que nós, espíritas, conhecemos com outro nome, vigilância. Então, quando eu começo a me apegar a uma determinada situação, temos que estar atentos àquilo. Meu Deus, estou me apegando tanto, estou sofrendo tanto com isso, porque há uma diferença entre anseios e ansiedade. anseios nos mobilizam, anseios nos estimulam, são sonhos, são objetivos, são metas plausíveis. Qual é a diferença disso para a ansiedade? Porque a ansiedade é patológica, que gera doença, que gera enfermidade, que gera tudo. é uma palavra chave aí, importantíssima, é quando observamos que estamos a sofrer. É sofrimento. Da mesma forma, eu aplico isso no perfeccionismo. Somos criaturas perfectíveis, estamos buscando a perfeição. Qual é a palavra chave, o limiar, a zona fronteiriça entre a normalidade e a patologia? É o sofrimento por não atingir a perfeição. A perfectibilidade faz parte do nosso quadro evolutivo, só não podemos é sofrer, não devemos sofrer, pelo objetivo não alcançado. Porque aí cai na ansiedade, cai na culpa, cai na frustração, na baixa autoestima, na autopunição, na autossabotagem. na zona de conforto, e aí abre um leque imenso, estupendo, de transtornos psíquicos. Então, é observância quando estamos demasiadamente apegados a uma determinada situação. Por isso, esse grande sábio, Chico Xavier, ter nos dito, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. A vida não tem que se moldar a nós, nós é que temos que nos moldar diante da vida. Ou seja, as coisas não estão ao nosso derredor, não circulam entre nós. não é assim que funciona. Principalmente nós com nós mesmos, que é exatamente o egocentrismo. É o meu querer, é o meu jeito, é minha ordem, é minha lei. Como é o nome disso? Poder. Eu posso e eu consigo e tudo eu determino. É uma patologia terrível que se insere exatamente nesse quadro. Chama-se transtorno afetivo bipolar. É a bipolaridade. Voltando a Jesus, Jesus faz várias citações sobre a ansiedade que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, inquietação. Porque o ansioso é um inquieto. ele quer tudo do jeito dele, ele sofre antes do tempo, ele vive preocupado, ele dorme preocupado, ele acorda preocupado, preocupação 24 horas, não tira aquilo da cabeça, seja o que for. Aquele quadro muito representativo, simbolicamente falando, da escolinha do professor Raimundo, dona Bela, só pensa naquilo. O sexo também é uma fixação mental, assim como outras situações. Então, Jesus fala exatamente da ansiedade aqui. Olha que beleza o psicoterapeuta maior. Ele nos diz, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que lição magnífica de Jesus. A gente vive preocupada em não vai ter comida que amanhã não vai ter roupa para vestir. Pelo amor de Deus. A gente não vive o aqui e agora. Ou estamos presos no passado pelas culpas e mágoas ou estamos atrelados ao futuro na inquietação na preocupação na ansiedade. Vem a doutrina espírita vem André Luiz a desvendar todo esse mistério para que possamos fazer a prevenção a profilaxia das doenças das enfermidades da alma e consequentemente do corpo. Continua Jesus, olha quantas vezes ele alerta para inquietação porque também vos inquietais pelo vestuário observai como crescem os lírios do campo não trabalham nem fiam entretanto eu vos declaro que nem Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles então veja a lição propedeutica de Jesus inquietação ansiedade mal do mundo moderno turbulento e o mundo turbulento conspira para uma mente turbulenta ansiosa que vai gerar um sangue turbulento um ectoplasma turbulento que vai causar lesões endoteliais gravíssimas em conjunto com as alterações musculares que ficam permanentemente contraídas o vaso ele já vive sob contração ele fica às vezes dias contraído agora vocês imaginem mais energia em cima desse vaso vai haver o que chamamos de extinção lenta e gradual do tônus vital da musculatura lisa do vaso não é esquelética ora se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha quanto maior cuidado não terá em vos vestir o que que nos falta ó homens de pouca fé as criaturas são inseguras as criaturas não tem convicções temem são medrosas como vocês viram apego medo estresse e são engolfadas são envolvidas isso tem uma comprovação científica extraordinária sobre a fé a fé que raciocina a fé inquebrantável ou seja eu continuo a lutar não importando os resultados Gandhi diz isso que é importante não são os resultados e sim as tentativas é a perseverança que Jesus fala aquele que perseverar salvar-se-á ou seja a fé sem obras é morta em si mesma não é deixar a graça cair sobre nós a loteria esportiva cair sobre nós nós temos que lutar a vida é luta como diz Gonçalves Dias na canção dos tamois viver é lutar que ao fraco abate o Hélio Ribeiro estava dizendo para mim a Batuíra fala a luz também luta tudo é luta então nós desanimamos diante dos obstáculos porque nos falta fé e vem a neurociências hoje comprovar algo maravilhoso meus irmãos toda vez que entendemos que chegaremos lá olha a doutrina espírita implícita a nossa destinação o nosso futuro aonde chegaremos através do nosso esforço do livre-arbítrio toda vez que entendemos isso e compreendemos isso é a fé raciocinada vocês sabem o que que vai acontecer? é a esperança no futuro nós não estamos preocupados com os resultados dentro do nosso imediatismo nós aspiramos olha aí os anseios importantíssimo as ânsias do espírito em conquistar não aguardando resultados nós vamos disparar um circuito cerebral chama-se circuito da recompensa onde nós vamos ficar abastecidos de neurotransmissores neuropeptídeos oxitocina hormônio do amor enzimas saudáveis endorfinas em suma as cerebrinas vai nos dar um estado pleno quiçá permanente de felicidade alegria e bem-estar por estarmos lutando não importando os resultados virão subsequentemente então está aí o caminho da felicidade que é enzimático também que é hormonal também que é metabólico também tudo está ao nosso alcance temos que colocar isso em prática trabalhar a fé tudo é trabalho tudo é exercício o cérebro tem neuroplasticidade nos proporcionando tudo isso como nos comprova neurociências a biologia tudo o estudo das moléculas a biologia molecular tudo está ao nosso alcance então a fé é que nos vai dar essa recompensa definitiva Jesus fala sobre isso em outras passagens aqueles que buscam os prazeres momentâneos as satisfações momentâneas esse já teve a sua recompensa não é assim que Jesus fala agora aquele outro que busca o reino dos céus pela transformação pelo entendimento e a prática disso tudo esse terá uma recompensa mais definitiva isso está garantido pela ciência está chancelado pela ciência olha aí não vos inquieteis pois dizendo Jesus está sempre reforçando a questão da ansiedade que comeremos que beberemos de que nos vestiremos como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas aqueles que não tinham fé aqueles que não tinham crença porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade delas o Pai está sempre suprindo as nossas necessidades mesmo que ainda infantes espirituais como muitos ainda o são e aqui o desfecho da fala de Jesus que está em Mateus capítulo 6 versículos 19 a 21 e 25 a 34 olhem só buscai primeiramente o reino de Deus as leis de Deus a transformação e a sua justiça pois tudo é justo tudo é necessário que todas essas coisas vos serão dadas de a cresce tudo é a cresce somos usufrutuários olha só como Jesus coloca assim pois não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã isso é ansiedade a inquietude pelo dia de amanhã é a falta de fé é o medo é a insegurança é o temor de que as coisas não se cumpram como eu quero e como eu desejo ansiedade porquanto o amanhã cuidará de si amanhã é o amanhã vamos viver hoje intensamente o momento o instante a cada dia basta o seu mal a cada dia já bastam os problemas pois somos espíritos imperfeitos nós perpetramos as falhas e por conta disso os problemas estão aí problemas familiares problemas físicos problemas mentais nós queremos a solução dos problemas porque ninguém gosta de sofrer mas aí está o grande equívoco nós não temos que encontrar solução para os problemas nós temos que observar os problemas e os problemas que começam dentro de nós as nossas ansiedades porque é o tema de hoje Holomei psicólogo existencialista dá uma definição perfeita da ansiedade vejamos ele diz ansiedade é a reação básica do ser humano a um perigo que perigo é esse tudo que fere o nosso ego tudo que fere o nosso egoísmo tudo que fere aquilo que gera ansiedade é o perigo de não sermos atendidos nos nossos objetivos de controle de dominação de poder é assim que a gente funciona uns mais outros menos perigo que ameaça a sua existência a existência ilusória esta existência ela é ilusória ela é fantasiosa porque a existência do ego da posse por isso que quando desencarnamos vem o desapontamento como diz o grande José Hermógenes professor de yoga só existe a desilusão porque existe a ilusão então é um valor que ele identifica com a sua existência pode também ser entendida como tensão nervosismo angústia que é no corpo estresse etc então vamos a André Luiz para começarmos a entender tudo isso que foi dito e as alterações vasculares promovidas pela ansiedade com outros termos inquietação preocupação estresse não importa são sinônimos então lá no livro Missionários da Luz capítulo 7 que fala de socorro espiritual uma informação preciosíssima que vamos encontrar Justina mãe desencarnada falando do seu filho Antônio encarnado que vai se emancipar do corpo através do sono físico Justina fala para Alexandre o mentor falando de Antônio seu filho preocupação de mãe eu ontem escutei uma frase lindíssima que a prece de mãe arromba as portas dos céus coisa linda então Justina falando e hoje Antônio trouxe para o leito de repouso tantas preocupações André Luiz tem numa outra literatura que ele diz que poucos todos os encarnados sabem dormir para o bem todo mundo dorme preocupado com amanhã como é que vai ser por isso muitos acidentes vasculares ocorrem à noite infartos AVC's doenças mentais surtos acontecem à noite porque aqui tem uma explicação aliás existem explicações bem interessantes a respeito disso é o momento que a gente já está se desprendendo do corpo passamos a ter acesso a conteúdos do inconsciente atual e do inconsciente passado é nesse momento é nesse momento que começamos a nos contactar com o mundo espiritual com os obsessores é nesse momento que a glândula pineal ela trabalha em profusão a glândula da mediunidade a glândula do pensamento é o momento que nós estamos focados mais focados porque durante o dia naquela correria no azáfama da vida nós estamos mais preocupados com as questões do dia a dia por isso a noite costuma ser terrível então diz André Luiz tanta angústia olhem só angústia aperto contração muscular não podemos perder essa ligação esse link da contração muscular no vaso sanguíneo na musculatura lisa do vaso que é enervada pelo sistema nervoso autônomo aquele que nós não conseguimos deter que vem de uma forma autônoma mas o sistema nervoso autônomo e eu vou mostrar isso ao longo da nossa apresentação está intimamente ligado ao sistema límbico do cérebro o hipotálamo mostrando que as emoções elas têm esse curso no sistema nervoso simpático e parasimpático e de simpático não tem nada então angústia desnecessária que as suas criações mentais ansiosas preocupadas rígidas se transformaram em verdadeiras torturas nos fala a nossa justina aqui mãe desencarnada falando para Alexandre inutilmente em Baldina auxiliei-o a mãe auxiliando da pátria espiritual tentando auxiliar o filho com os meus humildes recursos infelizmente é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil permanecendo-lhe Antônio seu cérebro sob ameaça de um derramamento mortífero só isso aí já explica tudo fantástica obra de André Luiz eu me lembro certa vez o professor André esteve lá em Friburgo eu o levei e a gente batia longos papos do Rio até Friburgo de Friburgo até o Rio eu sempre voltava para trazê-lo e aí nós fomos fortalecendo a nossa amizade então certa vez conversando sobre André Luiz sobre a sua obra ele fez uma declaração para mim falou Henrique olha o baiano falando Henrique eu amo André Luiz realmente a obra de André Luiz para nós principalmente que somos médicos entramos em êxtase de tantas informações preciosas como essa Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do artériosclerótico adiantado aí vocês vão me dizer eu vou dar uma paradinha aqui ah mas artériosclerose é do velho já temos comprovações de que os processos de calcificação arterial os processos de depósitos de placas de gordura a teromatose a possível formação de trombos que ocorre secundariamente já acontece em jovens já acontece em idades prematuras então não é um apanágio artériosclerose do idoso acontece mais no idoso pelo próprio envelhecimento celular mas não é só isso os estados mentais favorecem a isso vamos dar o próprio exemplo que eu acabei de citar Jorge Andréia 100 anos lúcido e foi embora lúcido nunca vi ele exibir qualquer quadro artériosclerótico por quê? um homem que sempre trabalhou intelectualmente e para o bem aí está o grande problema porque o que é artériosclerose? vamos definir isso esclerose quer dizer endurecimento então tudo que é endurecimento arterial nos remete ao endurecimento psíquico não tem como ser diferente gente não vamos ficar dando atribuições à comida claro que isso é importante mas isso não é o preponderante uma artéria rígida normalmente nos leva a um indivíduo rígido ansioso temperamental rebelde resistente então artériosclerose é a calcificação do vaso sanguíneo que fica endurecido e este cálcio ele é elaborado pelo sistema extracelular depois nós vamos mostrar isso aqui em mais detalhes porque a artéria o vaso sanguíneo ele não tem um retículo chamado sarcoplasmático o cálcio ele vem da região extracelular vem do sangue para quê? para haver contração e o cálcio os tais expensas das energias mentais que elaboram para haver a contração por isso que o indivíduo ansioso ele vive contraído porque ele vive derramando cálcio e não absorvendo cálcio então ele está em estados de contração e semi-contrações por isso que ele chega no final do dia está cansado está tudo dolorido meu Deus passei um dia hoje terrível aí vai dormir com as mesmas preocupações e acorda moído aí vem a desculpa foi o colchão a gente encontra logo um culpado a gente quer logo transferir responsabilidade qual é o grande culpado? é o colchão ou então é o frio lá em Nova Friburgo onde eu moro é o frio e o estado mental? dormiu preocupado sonhou preocupado e acordou preocupado elaborando cálcio antes de dormir durante o momento que estamos a dormir e quando acordamos então a musculatura não relaxa e depois de um certo tempo começamos a lesar as artérias as artérias ficam endurecidas ficam sem função prontas para uma ruptura que aí vamos ter o AVC hemorrágico tem o isquêmico e tem o hemorrágico daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês então enquanto o Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele Antônio observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima aí vamos voltar ao que foi dito a trombose já é dentro do vaso o artério esclerótico é na musculatura do vaso ou seja o mecanismo como eu falei aqui de início é duplo é a energia mental que chega na musculatura do vaso na contratilidade do vaso e a energia mental que vem pelo sangue lesando o endotélio que já tem comprovação científica sobre isso aí vai haver depósito de placas de gordura pela turbulência sanguínea turbulência sanguínea nos remete a turbulência mental e consequentemente o desequilíbrio dentro do sangue formando trombo aí vem uma série de fenômenos que eu não vou descrever aqui adesividade plaquetária agregação plaquetária alterações na coagulação do sangue é uma verdadeira turbulência que ocorre no sangue ou seja na energia que o sangue transpõe que é o ectoplasma e o ectoplasma está ligado à mente então vejam que tudo está conectado nada é separado e aí vai se localizar numa das artérias que irrigam o córtex motor e se ocorrer o AVC se não houver o desencarne vamos estar diante de uma pessoa lesada hemiparética ou hemiplégica fica com um lado lesado a apoplexia que é a crise do AVC não se fizer a esperar mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada se não houvesse a intervenção espiritual e aqui mais uma vez fazendo uma reverência aos espíritos como somos ajudados nós não temos ideia quando estamos a dormir no dia a dia no cotidiano quando estamos em vigília como somos amparados e como somos obstinados teimosos rígidos bloqueados circunscritos temos que nos abrir companheiros ampliação fazer viver dentro de nós o reino de Deus é ampliar é a difusão é a dilatação enquanto quando a gente volve-se para o nosso ego nós nos restringimos nos fechamos nas nossas ideias tão pobres tão acanhadas tão doentias então ou entramos em entropia ou nos abrimos para a anentropia é uma opção é uma questão de livre-arbítrio olha aqui a artéria então só relembrando aqui está a musculatura do vaso é aqui que os nervos do sistema nervoso autônomo vão atuar para a contração do músculo que quando permanente pode ocasionar e ocasiona uma lesão e aqui no interior do vaso nós temos o endotélio que também sofre alterações mediante o sangue que por aí passa o ectoplasma o sangue turbulento então temos uma alteração dupla e consequentemente começa a haver depósitos de gordura que vem da alimentação as placas de ateroma que quando se fecham nós estaremos diante de um quadro obstrutivo um acidente vascular cerebral isquêmico aqui ó aqui está bem claro o AVC isquêmico um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro aqui ó coágulo ele bloqueia ele interrompe o fluxo sanguíneo aí não passa oxigênio nós sabemos que as células cerebrais são ávidas por oxigênio mas como há uma lesão também muscular o vaso fica artériosclerótico fica endurecido ele perde a sua tonicidade seu tônus se enfraquece se debilita e pode acontecer isso uma ruptura numa área cerebral um acidente vascular cerebral hemorrágico aqui está a causa o que causa o entupimento das artérias são as placas de ateroma que só se depositam mediante uma alteração daquela estrutura íntima do vaso o endotélio facilitando o depósito de gordura para a formação do trombo aqui está o trombo obstruindo o vaso não esquecendo também das alterações na musculatura mecanismo duplo e uma palavra me chamou atenção aqui que esse é um slide médico acompanhem comigo aqui ó fluxo sanguíneo turbulento ou seja do sangue que torna-se turbulento alterado facilitando esse depósito não só de gorduras como a formação do trombo por mecanismos assim muito complexos eu não trouxe aqui porque realmente é mais um estudo da medicina muito bem falamos de sangue falamos de alterações no sistema sanguíneo um sangue turbulento um sangue desequilibrado dentro do vaso que vai gerar lesão do endotélio e depósito de gordura e formação do trombo aí nós temos que pesquisar algo muito importante que a série André Luiz nos traz nós vamos encontrar no capítulo 13 do livro Missionários da Luz Reencarnação nós temos essa informação preciosíssima é Alexandre falando para Carlos Chagas quem não sabe André Luiz na sua última encarnação foi em Carlos Chagas segundo informações seguras informações de doutor Bezerra de Menezes o que criou o que descobriu a doença de Chagas transmitida pelo barbeiro tripanossoma cruzi pois bem o que que Alexandre fala para André Luiz o corpo perispiritual que todos nós sabemos que dá forma é o campo organizador né campos morfogenéticos como nos fala Rupert Sheldrake modelo organizador biológica como fala Hernani Guimarães Andrade ou seja perispírito é o que vai dar forma às células aos órgãos ao corpo está fortemente radicado aonde aonde sangue então é aonde ali o perispírito se insere ora não é no perispírito que nós temos as memórias não é no perispírito que o espírito atua pois quem pensa é o perispírito é o espírito quem sente é o perispírito é o espírito o espírito atua nesse liame de ligação então se o perispírito está no sangue o pensamento vai atuar no sangue se atua no sangue nós vamos voltar àquele slide que eu mostrei ah não não está funcionando é aqui vou mostrar aquele antigo aqui olha turbulência sanguínea está claro aí a ligação do perispírito com o sangue provocando alterações significativas nesse sistema sanguíneo que turbulento sabemos que o o sangue não traz só o pensamento as energias mentais mas traz a nutrição traz elementos importantíssimos ou seja processos metabólicos hormonais inflamatórios começa a haver uma inflamação do endotélio antes do depósito de gordura e do trombo então isso é extremamente elucidativo e continuando diz Alexandre somente aos sete anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue até então a atuação é muito do timo que é responsável pela formação do sangue também da medula que é o elemento básico de equilíbrio o sangue do corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço iniciado então vejam como isso é fundamental o perispírito está ali inserido no sistema sanguíneo provocando equilíbrio ou desequilíbrio e as provas estão aqui na fala de Alexandre quando a sua circulação deixa de ser livre ou seja distônica desequilibrada turbulenta mediante as alterações mentais psíquicas da ansiedade o que que surge? desequilíbrio desequilíbrio ou enfermidade vejam que coisa extraordinária quando fazemos a ligação da doutrina com o sistema físico orgânico com a matéria é muito belo gente e se surgem obstáculos por exemplo um trombo que impedem o seu movimento a musculatura vai cansando vai se esgotando vocês já viram aquele músculo que entra em câimbra? a gente vê muito isso em jogador de futebol por quê? é uma musculatura esgotada então o jogador tem que parar porque ele entra em câimbra será que é diferente no vaso sanguíneo? claro que não musculatura vai se esgotando e o que que acontece? quando é algo mais grave vai haver extinção do tônus vital geral seguido de morte e a retirada imediata da alma quando é local vai haver também uma extinção do tônus vital perda da função e aí vem a calcificação vem o enfraquecimento a fragilidade do vaso que pode se romper gerando o acidente vascular cerebral hemorrágico olha que serviço que André Luiz nos presta beleza isso e sabemos que a medicina do futuro por que não dizer da atualidade quando a gente vem de um congresso com 3 mil participantes o trabalho das exames o trabalho nosso individual realmente é gratificante estamos já colocando os peizinhos na medicina espiritual Jorge André nos deixou um legado maravilhoso e nos cabe como pupilos discípulos seguir esse caminho que particularmente me é muito gratificante e para a gente dar uma paradinha já estamos em cima da hora não já só para fechar esse raciocínio no capítulo 28 do livro nos domínios da mediunidade que André Luiz fala de efeitos físicos mas a fala é de Aulus para a gente fechar esse raciocínio brilhante Aulus diz o ectoplasma fluido vital que corre no sangue aonde está o perespírito aonde o espírito atua está em si tão associado ao pensamento está ligado ao espírito que é o que pensa é a estrutura pensante do médium e todos somos médiums e ele faz essa comparação lindíssima quantas forças do filho e informação se encontram ligadas à mente maternal mostrando no processo gestacional como a mãe está ligada ao seu filho numa intimidade que nós nem imaginamos de identificação de aceitação de espíritos que repentinamente foram desafetos no passado sublime gestação é um encontro mediúnico mas só para mostrar a importância da ligação do pensamento que se expressa no perespírito que se encontra no sangue com o fluido vital que corre por ele que conhecemos com o nome de ectoplasma terminando nesse primeiro tempo se o ectoplasma for saudável saúde se o ectoplasma for doentio turbulência se o ectoplasma tiver essa energética da ansiedade nós vamos estar abraços com os resultados e as consequências disso tudo então acho que essa sequência ela está perfeitamente factível inteligível também então aqui está como é que se forma essa placa de gordura como vocês estão vendo aqui acúmulo de gordura começa a acumular gordura já houve a lesão do endotélio que é essa camada interna do vaso sanguíneo da artéria já houve uma alteração endotelial proporcionando depósito de gordura que não tem como fugir gordura todo mundo come não tem jeito lipídio tem no ovo tem na carne enfim tem menos praticamente não tem nos legumes mas ninguém vai viver só de folha não somos herbívoros e aqui vocês estão vendo a ativação das células do endotélio começa a haver aqui uma alteração endotelial e começa a inflamar o endotélio elementos são trazidos para esse processo inflamatório inflamando o local provocando alterações e aí vai haver aqui um recrutamento de células da musculatura lisa que por sua vez também apresenta alterações formando esse conjunto da doença e aí então vai formando-se o trombo até o momento que a placa se rompe quando ela se rompe forma o trombo já que o sangue está turbulento está distônico está alterado e aí acontece o que eles chamam de agregação das plaquetas formação da trombose quando obstrui o vaso ocorre o acidente se for no coração infarto se for no cérebro AVC mas pode ocorrer também em qualquer órgão e aqui a região que André Luiz nos fala Alexandre nos fala aonde há lesão no córtex motor no cérebro que é responsável pela motricidade pelo movimento da nossa musculatura então é aí que ocorre a alteração no Antônio filho de Justina voltando ao livro Alexandre que centralizara todas as atenções no enfermo vem a ajuda espiritual tocou-lhe o cérebro perespiritual ou seja o perespírito responsável pela formação do cérebro que as alterações são perespiríticas cuja repercussão é no corpo físico a lesão é do perespírito então está claro aqui que a artéria esclerose o depósito de gordura é apenas o efeito de uma causa que está no cérebro perespiritual está no perespírito que está no sangue sob o comando a presidência do espírito então se a alteração é no cérebro perespiritual isso certamente está ligado ao psiquismo dessa criatura porque o cérebro perespiritual não tem colesterol não tem trigliceríde isso é do corpo e falou com a autoridade serena aí veio a orientação Antônio Antônio está fora do corpo está dormindo o corpo está dormindo o espírito está emancipado do corpo está em desdobramento Antônio mantenha-se vigilante olha a vigilância conheça-te observe-se veja-se nosso auxílio pede a sua cooperação isso aí é muito pontual meus irmãos nós temos que fazer a nossa parte o ser humano quer resultados imediatos quer que a espiritualidade atue e que Jesus salve os nossos pecados isso não existe nós temos que fazer o nosso papel nós temos o livre-arbítrio nós temos que entender aí vem todo esse conhecimento a nos favorecer facultando o conhecimento e a compreensão olhem só o moribundo desligado parcialmente do corpo o corpo está dormindo abriu os olhos fora do invólucro de carne os olhos espirituais dando a entender vagas noções de consciência e o instrutor prosseguiu você Antônio foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável não tem justificativo preocupação excesso ansiedade isso é fruto ainda da nossa ignorância espiritual da nossa imperfeição do nosso atraso da nossa infantilidade espiritual mas de qualquer forma não deixa de ser algo injustificável suas preocupações excessivas olhem bem preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral que já mostramos aqui passo a passo Alexandre acentuando para Justina a mãe e não se esqueça de preveni-lo como somos prevenidos aonde processos intuitivos mês passado falei aqui do poder da intuição quem veio foi ótimo como nós somos intuídos e a intuição dentro da tipologia psicológica junguiana é a camada é o setor é a zona mais delicada eu apresentei aqui até aquela tríade que o Jorge Andréa coloca consciência superconsciência inconsciência os intuitivos são superconscientes são aqueles mais elaborados são justos integralizados como diz Jorge Andréa são os artistas os nobres os sensitivos aqueles mais abertos a uma visão volumétrica perceptiva de síntese e não o analítico racional cognitivo o intuitivo ele abraça em síntese as situações abrindo campos até para a inspiração porque só existe a inspiração porque existe a intuição e a intuição são as experiências são os arquétipos são os modelos organizacionais da estrutura psíquica do ser humano então eu só vou falar russo se eu tiver tido uma experiência em russo ninguém vai me inspirar para falar russo se eu nunca estudei o russo então a inspiração que vem do mundo espiritual às vezes até de um encarnado que me inspira faz com que eu desabroche que eu ecloda essas experiências sob a forma de intuição então a Justina vai atuar nesses modelos nesses arquétipos do Antônio que certamente passou por alguma experiência nesta ou em outra existência quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo ela vai atuar intuitivamente para que ele trabalhe essas preocupações excessivas que ele seja mais paciente mais calmo mormente à noite aqui eu destaquei o à noite como vocês estão vendo por quê? porque exatamente à noite onde esses processos acontecem qual a razão? qual a razão? doutrina espírita nos traz sempre as explicações à noite nós estamos mais relaxados número um número dois à noite a gente já começa a se desprender do corpo para o sono físico já estamos mais cansados e aí é um processo natural de desprendimento de afrouxamento dos laços do perispírito o que é que acontece quando nós nos desdobramos nós estamos tirando as dobras e o que que Charles Fritz aquele espírito que dá uma informação preciosíssima no livro o problema do ser do destino e da dor de León Denis que as memórias estão nas dobras do perispírito então se nos desdobramos quando já estamos adormecendo essas memórias afloram do passado aí o processo intuitivo então tudo vem para a consciência espiritual à noite isso acontece sob as expensas também do corpo porque a glândula pineal a glândula da mediunidade do pensamento ela trabalha mais profusamente à noite ela tem um início de atuação por volta das 18 horas e um pico à meia-noite a glândula do pensamento com a elaboração da melatonina que também participa do sono biológico então à noite onde tudo acontece os acidentes vasculares cerebrais são mais frequentes à noite os infartos são mais frequentes à noite ou no entardecer no crepúsculo os processos psíquicos acontecem mais nessa faixa do dia então tudo à noite é onde a mediunidade está florada o que é o sono físico é um processo mediúnico é a mediunidade onírica que vem de sonho por quê? vamos nos encontrar com os espíritos da mesma faixa da mesma ordem com parentes daí aplacando as nossas saudades a lei de Deus é maravilhosa então vai ser a noite quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento olhem a vigilância olha o aproveitamento que temos que ter à noite mediante um grande facilitador que é o corpo físico ou seja aproveitar a noite que já estamos nos desprendendo do corpo aproveitar a glândula pineal que está a nosso serviço o crepúsculo o escuro que facilita um trabalho mais intenso desta glândula para o trabalho positivo que Santo Agostinho nos recomenda no livro dos espíritos conheça-te a ti mesmo faça um retrospecto no final do dia ou seja uma autoavaliação que eu fiz quem eu sou vamos ampliar esse campo de percepção já que estamos um tanto embotados quando estamos em vigília pois é minha doutrina espírita nos traz essas belezas inomináveis agora vamos entrar num outro livro que nos traz também informações muito importantes capítulo 13 do livro Ação e Reação Débito Estacionário para fazermos correlação com o nosso trabalho com o nosso estudo e André Luiz convidados ao concurso imediato associamos-nos a minuciosa pesquisa observando que o coração da enferma nós estamos falando de coração nós podemos transpor isso por associação de ideias o que acontece no coração acontece no cérebro é sistema vascular sistema vascular é único artéria tem em todo corpo então observando o coração da enferma chamada poliana apresentava alarmante arritmia por que que o coração entra em arritmia porque ele está se esgotando as preocupações mentais é a contração que entra em esgotamento o coração começa a bater descompassadamente por isso que as arritmias estão sim muito ligadas ao sistema psíquico emocional da ansiedade nós estamos dando uma sobrecarga ao coração um excesso de informações do campo energético mental então arritmia figurando-se nós agitado prisioneiro a emaranhar-se olha só nas artérias estreitadas em estranhas calcificações tudo o que nós falamos aqui no coração também então as artérias perdem o seu tônus elas são lesadas internamente e externamente lá no ectoplasma lá no sangue é onde encontra seu perispírito e na musculatura pelas inervações do sistema nervoso autônomo então isso constantemente e permanentemente vai lesando vai esclerosando os vasos vai estreitando depósito de cálcio que não é só uma questão de idade embora isso aconteça mais no idoso mas não é só o problema do envelhecimento o idoso traz mais cargas emocionais de uma vida pautada em sofrimentos foi por isso que os idosos saíram à frente quando Jesus proferiu aquela frase que todos nós conhecemos atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado os idosos foram na frente porque o idoso está numa mediunidade quase que permanente pelo enfraquecimento celular Herculano Pires fala sobre isso Leão Denis também por isso que os idosos veem espíritos assim como as crianças são os extremos da vida porque ali já há um processo de enfraquecimento orgânico desprendendo a pessoa idosa já vai se encaminhando para a morte já vai morrendo aos poucos e com isso vai travando o contato com a equipe espiritual positiva ou negativa isso vai estar de acordo com o seu processo evolutivo veja o que é interessante mediunidade permanente os cochilos que acontecem muito no idoso por que o idoso cochila muito o Herculano Pires usa um termo expatriação passageira quer dizer está saindo da pátria do corpo aí entrar em contato com os espíritos aí vai para o médico ah está ficando louco é Alzheimer é senilidade é artéria esclerose cerebral aí interna interna está perdendo está perdendo o juízo claro que temos que fazer uma distinção do que é um do que é outro aí vamos necessitar de que companheiros numa medicina espiritual não uma medicina orgânica cartesiana ortodoxa examinando aquele atormentado quadro circulatório o assistente Silas informou os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima tudo que falamos do AVC por quanto a doente a poliana olhem só se encontra na tensão de angústia extrema angústia e o miocárdio é um músculo músculo do coração está arrítmico está esgotado está exaurido está perdendo o seu tônus vital pode parar pode parar pode parar colapso cardíaco quantos casos não acontecem e que sabemos não sabemos a origem porque as vezes isso não nos chega mas olha só que coisa fantástica angústia extrema quanta carga energética estamos jorrando para o coração e se ali tem sangue tem perispírito e se tem perispírito tem o que chacra centros de força chacra cardíaco chacra das emoções a parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro vamos a outro capítulo do livro ação e reação por sinal para mim se não o melhor um dos melhores de André Luiz é um livro para ser estudado e não lido capítulo 19 sanções e auxílios é Druso que fala o homem comum que já conhece a tiroxina hormônio da tireoide adrenalina que é o hormônio que está ligado ao estresse e se está ligado ao estresse é a ansiedade energias fabricadas pela tireoide e pelas supra-renais por isso nós sabemos a ligação do estresse com a tireoide os processos hormonais tiroidianos estão ligados diretamente ao hipotálamo a zona límbica do cérebro a zona das emoções as alterações tiroidianas hipotiroidismo hipertiroidismo doenças autoimunes tiroidite de Hashimoto e por aí vai em suma com influência decisiva no trabalho circulatório nos nervos e nos músculos André Luiz aí fez o desfecho nos mostrou o trabalho circulatório sangue ectoplasma e os nervos que nervam os músculos aquilo que eu afirmei inicialmente o trabalho duplo de alterações intravasculares e vasculares ou seja ali no sangue e na musculatura dos vasos não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre saúde e enfermidade e sabemos que as glândulas de secreção interna a própria pineal está sob as expensas da mente dessa energética espiritual equilíbrio ou desequilíbrio ou seja ou saúde ou enfermidade nos indivíduos encarnados e quem opta por isso quem faz as escolhas é o próprio ser certo que na maioria das vezes por ignorância por desconhecimento dão vazão aos seus sentimentos atrabiliários iraicíveis coléricos magoados ressentidos mas a nós que já compreendemos um pouco a doutrina nos cabe a vigilância por isso Joana tem essa frase admirável ela nos diz a tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas ou seja não adianta receio medo insegurança ansiedade não vai alterar o curso das horas por que sofrer pelo amanhã vamos viver hoje com a sua intensidade vamos aproveitar essa oportunidade aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera desde a noite dormimos sob essa sob esse efeito de preocupações olha que literatura principalmente a série André Luiz isso nos traz nos avisando nos apontando e Lao Tse aí escrito Lao Tzu é apenas um a mesma criatura criador do taoísmo ele nos diz se você está deprimido você está vivendo no passado passado de culpas pagoas ressentimentos fixações mentais que nós não esquecemos principalmente as feridas da infância se você está ansioso você está vivendo no futuro preocupação tudo aquilo que antecede a algo que a gente nem sabe se vai acontecer e se você está em paz bem-aventurados os pacíficos você está vivendo no presente e onde encontra-se a paz numa região bucólica de Nova Friburgo de Santa Rita da Floresta o nosso amigo ali Luiz não nós vamos levar os nossos problemas para Santa Rita e para Nova Friburgo ou quaisquer regiões aí eu costumo até brincar lá a gente vai se irritar com o grilo com o mugido da vaca com o barulho da lenha do fogão a lenha que está crestando e está me impedindo de dormir está me tirando o sossego o vagalume ou seja ou seja o problema não está fora de nós o problema está dentro de nós e a forma como estamos reagindo a isso tudo nos irrita vamos para Joana no livro Homem Integral fatores de perturbação que ela fala da ansiedade claro que existem os fatores constringentes fatores externos e ela diz aqui impulsionado ao competitivismo da sobrevivência que é o que acontece nos dias atuais esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas que o mundo externo social familiar conspira a favor sim mas nós podemos reagir positivamente entendendo compreendendo perdoando se equilibrando fazendo autocontrole que é um exercício fabuloso controle mental e aí a recomendação já antecipada do tratamento através da meditação que é maravilhoso estudos americanos vem provando que a meditação que nós podemos fazer em casa na calada da noite no luzco-fusco do nosso quarto a meditação é um trabalho importantíssimo para se combater a ansiedade a depressão aumentando a sobrevida facilitando o autoconhecimento a autoaceitação consequentemente a transformação vamos meditar orar e meditar ou melhor meditar e depois orar trene tudo nós conseguimos desde que queiramos vai treinando é igual um músculo eu não consigo levantar esse peso mas se você insistir daqui a pouco você já está chegando aqui depois aqui depois aqui diz Joana a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis quando se aguarda uma notícia aí é ânsia ou anseios uma notícia isso não é patológico uma presença uma resposta uma conclusão é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa vejam bem como ela coloca equilibrada expectativa agora ao extrapolar aí vem a palavra chave que eu já falei aqui o sofrimento para os distúrbios respiratórios o colapso periférico a gente encontra muito no pânico a sudorese a criatura passa a suar muito mediante essa crise ansiosa a perturbação gástrica às vezes é só uma perturbação a gente chama de transtorno somatoforme ou somático perturbação gástrica a gastrite depois se instala o processo inflamatório como nós vimos aqui o clima a insônia o clima de ansiedade torna-se um estado patológico aí é doentio a caminho da somatização física em graves danos para a vida vimos aí o infarto vimos aí o AVC vimos alterações importantes no nosso sistema vascular diz Joana de Angelis a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção é uma emoção destrambelhada né olha a palavrinha chave aí surgindo apego olha lá essas palavras né vem à tona se realçam aos nossos olhos apegado aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação e muitas vezes reagimos dessa forma o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena que se resume na aplicação do tempo para aquisição dos recursos eternos propiciadores da beleza da paz que o ansioso não tem da perfeição que buscamos sem cair no perfeccionismo volto a dizer anseios normal ansiedade doença qual é a zona limítrofe sofrimento perfeccionismo doença perfeição objetivo anseio qual é a zona fronteiriça sofrimento quando a gente sofre pela perfeição exemplo clássico do perfeccionismo numa patologia transtorno obsessivo compulsivo as criaturas criam manias para atingir a perfeição como são inseguras vem o medo vem a dúvida o que reforça olha o circuito fechado o que reforça o perfeccionismo é um transtorno maior da ansiedade o famoso toque vamos ao querido Jorge que já estava fazendo falta no nosso meio né já está sentadinho ali ele fala exatamente no seu livro Dinâmica Psi Jorge Andréia fala sobre anseio e ansiedade dando essa diferença essa diferenciação ele nos diz poderíamos dizer que a ansiedade é o manto com que as reações psicopatológicas são revestidas ou seja as reações psicopatológicas da mente são revestidas pela ansiedade representa um estado de tensão geralmente incompreendido e cercado de aflições incontroladas a avaliação dessas reações tem proporcionado denominações diversas tais como inquietude que Jesus fala lá no evangelho as inquietações angústia no corpo e nas artérias você vê que todos os autores convergem falamos de Joana estamos falando de Jorge Andréa Jung a mesma coisa André Luiz Evangelho segundo espiritismo Jesus sob o comando falando como ele pontuou várias vezes sobre as inquietações mentais entretanto existe uma conceituação da ciência nos fala o Andréa em que a angústia representaria o cortejo de reações dessa natureza na zona física como já informamos ou corpórea ficando o termo ansiedade para designar as respostas subjetivas da zona afetivo emocional está ligada a zona do inconsciente ou zona espiritual é do espírito então ansiedade do espírito angústia o corpo está bem claro isso não é? angústia ou ansiedade é problema do dia a dia com variações aspectos múltiplos tornando a miúde um indivíduo medroso inseguro lembra-se daquela sequência do Pierre Weill apego medo estresse está tudo ali que reforça o padrão de apego então o indivíduo medroso inseguro apreensivo como que aguardando uma irreversível infelicidade parece que algo vai acontecer será? olha o sofrimento aí antecipatório estas reações em seu ponto máximo desembocam no conhecido estado de pânico que eu já fiz aqui um seminário sobre o transtorno do pânico não vamos entrar no mérito da questão mas é um transtorno da ansiedade então o nosso irmão Jorge querido Jorge ele diz toda essa massa de emoções desordenadas nascidas na zona do inconsciente porque é do espírito projeta-se no psiquismo consciente na zona consencial na consciência cerebral na zona física de superfície com sintomatologia contundente não só sintomas subjetivos psíquicos mas físicos como dor de cabeça falta de ar cefaleia despineia modificações da pressão arterial olhem só vamos cair lá no vaso sanguíneo de novo taquicardia lembram-se da arritmia no livro ação e reação suores sensação de calor tremores musculatura fica esgotada então nós começamos a tremer e olhem só contrações musculares ou seja vivemos nesse estado sempre de contração e as artérias também sofrem porque tem musculatura lisa cãibras há um esgotamento vem a dor vem aí a famosa cãibra pela elaboração de ácido lático na musculatura dores no aparelho digestivo já falamos pode haver distúrbios visuais processo de histeria vamos encontrar muito isso auditivos lembramos nos aqui dos processos obsessivos labirínticos como foi o caso de margarida no livro libertação de andré luiz que chico xavier faz essa menção das obsessões labirínticas que a medicina até hoje não entende a famosa labirintite mas você não sabe a causa da labirintite então atribui isso a é nervoso é do estado psíquico e muitas vezes é um processo obsessivo de interferência espiritual diretamente no labirinto no nervo porque o nervo auditivo ele se divide em nervo coclear que é responsável pela audição e o nervo vestibular que é responsável pelo equilíbrio então qualquer alteração no nervo vestibular vai gerar a vertigem o desequilíbrio então as criaturas vêm tudo rodar muitas vezes essas situações são processos obsessivos de subjugação espiritual então a sintomatologia é bastante complexa e variável em cada indivíduo uns tem uma fragilidade maior num órgão outros tem outro órgão nada é igual nada é uníssono só Deus né esse Deus é igual então é variável em cada indivíduo com tendência a fixar-se em algum órgão ou região do organismo físico é isso aí mesmo que vocês estão vendo né olha só que desequilíbrio né o estado de uma crise de ansiedade ou de pânico eu vi essa foto na internet eu falei essa foto aí realmente representa né pessoa desequilibrada né os médicos chamam isso no posto de urgência de piti famoso pitiatismo aí vão lá e dão uma aguinha placebo né no meu tempo de Carlos Chagas que eu trabalhei muitos anos aqui no hospital estadual Carlos Chagas a gente dava brometo não valia nada né não tem efeito medicamentoso nenhum mas é exatamente o famoso placebo pra acalmar a criatura que toma aquilo às vezes com fé e resolve muitas vezes olhem só como é que funciona o estresse pra chegar lá no sistema imunológico então o hormônio do estresse elaborado aqui no hipotálamo é o nome isso chama-se corticotropina CRF que vai atuar na hipófise na pituitária sintetizando o ACTH adrenocorticotrópico vai atuar nas glândulas endócrinas e aí tem um sistema de fuga e luta ou nós vamos enfrentar ou nós vamos fugir psiquicamente quando a gente foge a gente foge através das personas atarrachamos máscaras protetoras vamos dar um exemplo a timidez timidez é uma grande persona do medo de se expor então as criaturas fogem através das máscaras das personas ou a gente enfrenta que deve ser o ideal a luta lutarmos não tem outro caminho vamos lutar contra as nossas imprevidências aquilo aquilo que temos que travar contato entender compreender e aceitar isso é o preponderante isso é o mais importante e aí vamos ter uma alteração no sistema imunológico sabemos que cai a imunidade os processos infecciosos podem se manifestar podem eclodir às vezes uma ansiedade abre um campo imenso para as patologias bacterianas e viróticas e a mais comum é a gripe muitas vezes um estado gripal está ligado a uma queda imunológica porque está ligado ao estresse ansiedade vejam que repercussão né eu tenho certeza que vocês vão sair apavorados daqui né mas conscientes porque essa é uma realidade realidade a qual temos que entender temos que compreender isso é doutrina espírita doutrina espírita ela não veio para passar a mão na cabeça de ninguém não gente isso é uma outra situação acolher o companheiro aconchegar perdoar abraçar essa é a nossa função mas dizer a verdade nós não estamos aqui para enganar achando que todo mundo vai para o céu Jesus fazia isso vai não voltes a errar alguém te condenou falou para a dútera eu também não te condeno agora não voltes a errar para que não te suceda coisa pior essa é a doutrina espírita que acolhe que consola mas que adverte amigavelmente aqui uma série de sintomas relativos a ansiedade dores de cabeça insônia dentes rangendo olha a contração fadiga quando há um esgotamento tudo já falamos dor no peito olha a angústia alteração digestiva da musculatura do aparelho digestório provocando indigestão ao mau funcionamento gástrico nós chamamos isso de discinesia é uma má digestão ou dispepsia a gente come parece comer um boi aquilo fica inchado cheio de gases pois é a musculatura gástrica atingida pelos nossos estados mentais ansiosos constipação às vezes prende o intestino às vezes solta o intestino transpiração mãos frias pelo colapso periférico pressão alta olha aí taquicardia falta de ar dores musculares aqui eu não preciso falar que eu já falei muito garganta seca insônia e por aí vai olha que quadro o estresse ansiedade leva a uma tensão muscular que gera dor o músculo fica sem atividade fica com pouco tônus com pouco fluido vital criando imobilidade por conta da dor aí o músculo enfraquece imagina se isso for no cérebro ou no coração há uma tensão nervosa por conta disso diminui a atividade funcional aí o pessoa não vai trabalhar aí perde o emprego vem a dificuldade financeira aí se sente culpado por conta disso cai em depressão se isola cai a autoestima fica mais estressado olha o circuito aqui fechado tumor olhem só a gente não sai dessa fixação sequestrando energia aumentando cada vez mais esse circuito desabastecendo algo que era para ser alimentado com a paz com a tranquilidade com a serenidade então é algo que verdadeiramente não vale a pena reconheço o quanto é difícil entender e colocar isso em prática eu não sou diferente não isso é fundamental entendermos o que acontece na musculatura esquelética e o que acontece no vaso sanguíneo ou seja há uma contração muscular os íons cálcio saem do retículo sarcoplasmático para promover a contração então vamos dar um exemplo aqui eu vou pegar esse copo d'água eu tenho que contrair a minha musculatura das mãos para poder segurar senão o copo cai agora eu vou devolver o copo o que aconteceu com a minha musculatura? relaxou soltei o copo então o íon cálcio é reabsorvido pelo retículo sarcoplasmático só que o ansioso o desequilibrado o distônico o impaciente ele não só não absorve totalmente o cálcio como ele derrama mais cálcio na musculatura então o indivíduo ele vive em contrações fortes e semi-contrações mas sempre em contração então gera tudo o que falamos se for na musculatura esquelética dor muscular tendinite sinovite tenosinovite e por aí vai nas ites se for no vaso sanguíneo vocês já foram apresentados se for no coração vocês já foram apresentados sistema imunológico que é alterado pelo estresse é uma das perninhas do câncer então meus irmãos nós começamos a refletir por que tanto câncer as criaturas atribuem materialistas alimentação hereditariedade estilo de vida mas hoje nós temos um estudo muito sério americano na universidade de jorna hoppings nos estados unidos a nos dizer que 66% dos casos de câncer segundo eles materialistas são fruto do acaso o acaso não existe como diz Einstein Deus não joga dados portanto o que que está por trás dos tumores cancerígenos já apresentamos a vocês aqui processos psíquicos mentais e que nem sempre estão ligados à vida passada porque tudo a gente atribui à vida passada e o que a gente faz na vida atual a gente vive mais em desequilíbrio do que equilíbrio a gente se altera no trânsito a gente se altera na rua a gente se altera na família a gente se altera diante de uma doença somos criaturas alteradas generalidades só queria mostrar aqui porque estamos falando de contração em que diz que essas estruturas do musco que são um pouquinho diferentes os nomes por exemplo a membrana da célula citoplasmática no músculo é sarcolema o citoplasma da célula onde estão as mitocôndrias é sarcoplasma a mitocôndria aquela organela responsável pela síntese de energia de ectoplasma que sofre a ação da mente chama-se sarcosoma o retículo sarcoplasmático que sintetiza o cálcio para contração do músculo é o retículo endoplasmático então só muda o nome aqui nós temos algumas informações de proteínas que funcionam na contração muscular como a quitina miosina não vamos entrar aqui nos nomes mas por exemplo na musculatura esquelética nós temos troponina tropomiosina já na musculatura lisa dos vasos é a calmudulina só muda o nome o que é importante é que o cálcio ele está presente no retículo sarcoplasmático do músculo esquelético e do vaso sanguíneo ele vem do sangue extracelular é só isso que é importante nós entendermos no vaso nós temos dois tipos de músculos o chamado músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário que vocês estão vendo aqui que é esse que nos interessa do vaso sanguíneo onde vamos ver aqui a musculatura onde atua o nervo onde vai haver as alterações e aqui o endotélio está ligado a musculatura e aos nervos então volto a repetir para que vocês não esqueçam alteração é dupla é endotelial aqui dentro passa o sangue e é muscular pelo nervo pelo sistema nervoso autônomo simpático responsável pela contração olha aí o músculo liso unitário interessante que são milhares de fibras musculares lisas do vaso elas se contraem juntas diferentemente do multiunitário a musculatura lisa unitária é uma contração uníssona junta muitas junções comunicantes onde o cálcio flui livremente de uma célula para outra por isso elas se contraem juntas são potenciais de ação são fluxo de íons cálcio que passa de uma fibra para a seguinte para que haja contração em conjunto o mecanismo de contração dessa fibra muscular lisa são deslizamentos de mil filamentos sem túbulos T porque não tem na musculatura lisa o retículo sarcoplasmático ele é muito reduzido por isso a fabricação de cálcio no retículo é muito pequena ou quase nula o cálcio vem do sangue está aqui como está explicado isso aqui nós vamos passar é como funciona a contração muscular e a comparação de músculos lisos do vaso sanguíneo e os esqueléticos embora a maioria dos músculos esqueléticos por exemplo do braço da perna se contraia e relaxe rapidamente eu mostrei isso aqui peguei e soltei musculatura esquelética relaxou já do músculo liso dos vasos sanguíneos são contrações prolongadas para impulsionar o sangue agora vocês imaginem que em cima dessa contração prolongada que pode durar horas e até mesmo dias sem relaxar você ainda coloca mais energia e aí vimos o que aconteceu na literatura de André Luiz aqui já mostramos a musculatura lisa o endotélio então o músculo liso responsável pela contração do vaso recebe terminações nervosas do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático não tem placas motoras e sabemos que o sistema nervoso autônomo independe de nós mas traz as emoções ali presentes porque eles estão ligados ao hipotálamo do cérebro que é a zona límbica das emoções que está lá naquele andar do cérebro das emoções em cima do tronco cerebral então os axônios formam dilatações no tecido conjuntivo que está localizado entre as fibras musculares lisas do vaso sanguíneo aqui só para mostrar para vocês uma fibra sem bainha de mielina do sistema nervoso autônomo que vai inervar os vasos sanguíneos por que que eu coloquei isso porque não tem bainha de mielina e o que que não tem bainha de mielina no cérebro o hipotálamo e o hipotálamo está ligado a que as nossas emoções então vocês veem que está tudo ligado em rede o hipotálamo a zona das emoções que controla o sistema nervoso autônomo dos vasos e o hipotálamo no cérebro está ligado ao perispírito está ligado ao espírito é esse conjunto esse conjunto que pode ser harmônico ou desarmônico desarmonia é igual a doença harmonia é igual a saúde aí está o hipotálamo o que que é importante entendermos substância cinzenta igual o sistema nervoso autônomo e aqui envolvido na emoção então as emoções estão ligadas ao hipotálamo vão controlar o sistema nervoso autônomo e esse sistema nervoso autônomo é que está inervando o vaso sanguíneo está inervando a musculatura lisa do vaso sanguíneo ou seja tudo ligado as emoções vão chegar no vaso sanguíneo de uma forma equilibrada ou de uma forma deletéril olha aí o hipotálamo então o que que nós o que que é interessante aqui nós entendermos diante de tanta informação está aqui ó sistema nervoso autônomo ou seja ele regula o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático que são os nervos que vão enervar a musculatura lisa dos vasos está ligado ao hipotálamo zona límbica zona cerebral das emoções e já que falamos de energia em todas as nossas células tem mitocôndrias então vocês estão vendo aí uma lâmina de uma de mitocôndrias musculares aqui dentro se fabricam se fabricam as energias que vão atuar nos músculos da musculatura lisa dos vasos então a energia que chega pelo nervo sistema nervoso autônomo que está ligado à zona das emoções vai atuar nas mitocôndrias musculares fabricando energias que vão provocar alterações ou energias que vão nos equilibrar porque também trazemos nas mitocôndrias as nossas experiências de vida passada vejam que coisa maravilhosa ou seja através do livre-arbítrio através da escolha ou seja da mente do espírito eu vou me equilibrar inclusive as experiências de vida passada que estão nas mitocôndrias ou eu vou me desequilibrar se for uma energia de ansiedade eu vou potencializar aí vem os problemas até porque as mitocôndrias tem uma ligação com o DNA do núcleo ou seja com as nossas tendências e predisposições se de repente eu também tenho uma tendência uma predisposição a desenvolver hipertensão arterial que nem sempre está ligado aos meus pais eu vejo muita gente que tem hipertensão cujos pais não tem hipertensão eu vou desenvolver uma hipertensão arterial por todo esse mecanismo aí não podemos nos calar diante da doutrina nós temos 20 minutinhos que beleza e André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos isso vale a pena vocês fotografarem e lerem porque isso é importantíssimo que ele nos fala das mitocôndrias e qual foi a irmã que me falou aí de Chico Xavier no intervalo pois é como é que Chico Xavier foi você uma pessoa semi-analfabeta nos traz essas informações é obra do diabo ou a mediunidade onde ele já em outras existências passou por essas experiências culturais inclusive isso nos mostra a reencarnação existem estudos muito interessantes sobre segunda personalidade que eu apresentei ontem no programa de televisão extraído do livro de Léon Denis personalidades outras totalmente incompatíveis com a nossa atual mas que personalidades são essas experiências de vida passada que traz certo vínculo com a atual sempre tem o que o Léon Denis chama de concatenação tipo uma associação de ideias nós não somos seres separados compartimentalizados nós somos seres uniformes a consciência é global e ela se expressa nas estruturas nas camadas como ela se expressa no corpo físico então vamos entender a mitocôndria André Luiz nos fala por intermédio dos mitocôndrios aqui ele bota no masculino que podem ser considerados acumulações de energia espiritual quer dizer nas mitocôndrias tem célula irmãos nós temos 100 trilhões de células tem células que tem 10 mil mitocôndrias que coisa impressionante por que né quanta energia essa célula não precisa principalmente as cerebrais pois é são acumulações de energia espiritual mas será que essas acumulações são apenas as nossas experiências atuais ou em verdade nós temos ali energias que estão ligadas ao nosso passado para que para que a gente age e resolva ou equilibrando ou potencializando ou seja ou desequilibrando está claro aqui em forma de grânulos mitocondriais eu perguntei já vários professores de biologia eles não souberam me informar quantos grânulos mitocondriais a gente tem em torno de quantos grânulos numa mitocondria de 10 mil e 100 trilhões de células que universo nós desconhecemos ainda muito pouco ou melhor nós desconhecemos muito ainda o corpo ciência médica ainda tem que se aprofundar muito aí vem o subsídio ajuda na medicina espiritual então na forma de grânulos que vai assegurar a atividade da célula porque sabemos que a mitocondria é que fabrica energia o ectoplasma o fluido vital que é transportado pelo sangue o sangue não tem mitocondria porque não há perda de energia então a mente transmite ao corpo a que se ajusta olha o trabalho da mente durante a encarnação os seus estados felizes ou infelizes opção nossa ou vamos equilibrar ou vamos conturbar o ciclo de causa e efeito e o ciclo de causa e efeito está claro não é só o que praticamos na vida atual e o que trazemos de vida passada que estão lá nesses grânulos mitocondriais olhem só aqui onde estão os grânulos interessante que estão aqui nas cristas mitocondriais onde estão as memórias Charles Fritz o problema do ser do destino e da dor ou seja as memórias estão nas dobras do perispírito o que que é isso são dobras são reentrâncias ou seja as memórias que trazemos que está no corpo a memória celular estão aqui nos grânulos nas cristas nas dobras da mesma forma no perispírito que estruturou a mitocondria que estruturou a célula que estruturou a mitocondria aqui mostrando já informamos isso a lesão do endotélio que é a musculatura e aqui o trombo hipertensão diabetes tabagismo isso tudo são causas externas e que em verdade estão ligadas às causas internas muitos fumam por ansiedade passam a fumar por ansiedade muitos se tornam hipertensos por ansiedade nem sempre está ligado a família a hereditariedade diabetes a mesma coisa eu tenho visto diabéticos secundários tipo 2 que não tem relação com a família não é hereditário não é familiar onde está a fonte disso a gênese desse processo está tudo no nosso psiquismo nas nossas escolhas e aqui eu trouxe o trabalho que para mim esclareceu muita coisa que diz que a alteração do endotélio precede as alterações ateroscleróticas ou seja precede ao depósito de gordura quando a gordura se deposita não é a causa é o efeito porque já há uma lesão endotelial daquela camada interna do vaso onde o sangue por ali circula e quando falamos de sangue falamos de perispírito vejam só e não esqueçamos das alterações musculares da musculatura lisa onde chega energia pelo nervo do sistema nervoso autônomo e não esqueçamos das mitocôndrias musculares da onde se fabrica energia equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito segundo André Luiz pois é então pode contribuir para o desenvolvimento da lesão e as complicações o endotélio ele é lesado alterações imunológicas acontecem e mostramos aqui que as alterações imunológicas estão ligadas ao estresse então o estresse vai alterar o endotélio vai como altera a musculatura do vaso não tem como a gente separar as coisas as vezes as pessoas me chamam vai fazer palestra faculdade vou falar sobre o que? medicina não não vou não não vou eu não vejo mais a medicina como eu vi antigamente ou eu vou falar de medicina espiritual eu não vou falar ah mas o senhor não pode eu falei então não vou não tem como eu não tenho mais como fugir disso como é que eu vou dar aula de AVC ou de hipertensão ou de infarto se eu já tenho essa concepção aqui ó o endotélio aquela estrutura interna é o maior órgão parácrino do organismo é o maior que nós temos porque responde a vários estímulos secretando localmente compostos que vão atuar nas células vizinhas então isso vai ser um estudo muito profundo da medicina porque eles vão chegar a essa situação da ansiedade do estresse atuando no endotélio é o caminho da medicina medicina espiritual está aqui tudo que nós falamos nós vamos pular porque a hora já está chegando mas tudo já foi dito olha as atividades do endotélio metabólicas neuroendócrinas proliferativas imunológicas que sofre a ação do estresse é sedutor esse estudo do endotélio pois é aí a gente vai se encaminhar aí para o finalzinho e aqui mostra estudos modernos que eu acho que eu já apresentei isso aqui a molécula do relacionamento que nos informa que no hipotálamo a zona das emoções nós podemos secretar dois tipos de hormônio completamente antagônicos o hormônio do estresse corticotropina que vocês viram e o hormônio do amor na mesma região cerebral núcleo paraventricular do hipotálamo a zona das emoções e aí eu pergunto se a mesma estrutura fabrica hormônios tão díspares eu pergunto por quê? como é que isso acontece? escolha se eu me entregar as preocupações eu vou secretar o hormônio do estresse com todas as alterações que vocês já viram se eu entender que eu estou me estressando e que eu preciso me equilibrar eu vou secretar o hormônio do amor o que é o amor? onde ele inicia-se? no auto-amor então eu preciso me amar como? me reconhecendo o autoconhecimento é o auto-amor se eu faço isso me reconheço num movimento de estresse eu estou me entendendo me compreendendo me aceitando me resignando e vou trabalhar contra que não quer dizer que eu me modifique mas eu posso atenuar como está escrito aqui está aqui no finalzinho o aumento da produção de cortisol que é outro hormônio do estresse que ocorre sempre que uma pessoa está exposta a uma situação de estresse e é necessário para que ela a enfrente seria menor então nós não vamos evitar o estresse não conseguimos isso ainda agora podemos nos estressar menos que coisa fantástica como? entendendo que eu estou me estressando que eu estou perdendo equilíbrio aí eu vou respirar fundo vou meditar vou orar vou sair retirada estratégica lugar muito bom para isso é o banheiro porque ali ninguém vai me incomodar se alguém bater eu só vou dizer tem gente todo lugar tem banheiro então se estiver no trabalho sob um efeito estressor ou estressante que eu estou sentindo que eu estou me desequilibrando aí vem a atenção vem a vigilância opa sai dê aquela retirada estratégica para equilibrar o ambiente ou não e para você se equilibrar por isso nós vamos encerrar temos alguns minutinhos ainda olha só quando a gente elabora o hormônio o que acontece circuito da recompensa núcleo acumbens córtex pré-frontal olha o circuito da recompensa aqui isso gera hormônio de amor alegria bem-estar felicidade quando a gente se propõe a mudar não quer dizer que a gente mude mas o simples fato de eu me propor a mudar parece que o ponto de Deus já me ajuda aqui a me dar uma recompensa eu vou saber esperar vou adquirir o que? paciência que é exatamente a emoção contrária ao estresse a ansiedade então tudo é exercitável aí eu queria mostrar para finalizar um trabalhinho final que é esse aqui um trabalho de William Redcook neurocientista da Universidade de Iowa que fez um estudo com ressonância magnética sobre o autocontrole ou seja adquirir o controle olhem que interessante esse estudo desse rapazinho aí né cara de menino ele diz o estudo mostra o que acontece no cérebro quando a paciência se esgota a gente perde energia ressonância isso é visto pela ressonância magnética ou seja a gente vai esgotando a paciência e perde o controle a gente costuma dizer explode tem até a música na explode coração do Gonzaguinha então a paciência se esgota a pesquisa revela que existe um estoque limitado de autocontrole ou seja tem um limite vem um fator estressante aqui vem outro ali aí vamos na rua estresse o tempo todo a gente perde o controle ou a gente agride ou a gente verbaliza ou a gente sofre ou a gente entra num transtorno num desequilíbrio num estresse numa sintomatologia começamos a sentir dor de estômago dor de cabeça contração muscular dor e por aí vai vocês viram tudo aqui então o autocontrole é limitado em termos quanto mais o estoque é exigido quanto mais fatores estressores ou estressantes maior a probabilidade de uma pessoa perder o controle isso tudo foi evidenciado e revelado por esse jovem neurocientista as imagens obtidas por RM ressonância magnética mostram que a atividade na região conhecida como córtex singular do anterior que é a região da razão permanece estável durante toda a tarefa gente isso é fantástico porque é ele que vai avaliar ele fica estável é ele que racionaliza porque é a região cortical do cérebro é ele que vai nos mostrar pela razão que estamos perdendo o controle está aqui essa área responsável por reconhecer as situações onde o autocontrole é necessário eu preciso me controlar quem está fazendo isso o córtex singular do anterior da razão então se eu estou me observando isso tudo é treinamento que eu estou perdendo o controle diante de um estresse eu ativo o córtex singular do anterior que vai me mostrar que eu estou perdendo o controle e que eu não devo perder o controle se eu não consigo na hora vou para o banheiro saio ou vou fazer como Chico Xavier recomenda lembram-se bochecha em dez vezes antes de falar e antes de fazer técnica de Chico Xavier para nós ou seja eu estou ativando por um bochechar de água o meu córtex singular do anterior ou seja me entendendo me compreendendo eu estou a pique de esgotar o meu estoque limite que é numa outra região córtex pré-frontal dorso lateral um analisa o outro se eu analiso se eu me exercito eu não perco toda a energia do córtex pré-frontal dorso lateral entenderam? está aqui esse é o córtex singular do anterior que está próximo ao pré-frontal dorso lateral está aqui está meio apagado mas o dorso lateral é esse azul e o singular do anterior é o verde então este analisa este se eu estou perdendo o meu estoque energético aqui a ponto de explodir esse entra em ação se eu exercitar a avaliação e aí então esse aqui vai interferir neste aqui a ponto de eu não perder o controle vou ter ansiedade mas não tanto já está de bom tamanho então atividade do córtex pré-frontal dorso lateral responsável pelo manejo do autocontrole e pela escolha das melhores respostas para as situações estressantes não permanece igual ele é ativado com menor intensidade depois de cada esforço sinalizando olha a palavra chave que a paciência vai se esgotando há uma sinalização o que que falta? está sinalizando falta a gente observar vigilância atenção racionalização quem faz isso? o córtex que está ao lado o cingulado anterior então veja o nosso poder isso tem um nome gente neuroplasticidade o cérebro pode ser treinado como os músculos são treinados aqui está a região pré-frontal dorso lateral só para ilustrar é o córtex pré-frontais e terminando o cientista interpretou esses resultados como uma prova de que as pessoas não tem problemas em reconhecer nós não temos problemas em reconhecer situações estressantes que exigem autocontrole não temos o problema que a gente reconhece mas a gente deixa se dominar pelo estresse até por nos faltar o conhecimento a percepção no entanto fica cada vez mais difícil diz ele manter a cabeça fria e tomar as melhores decisões quando o estresse é contínuo recorrente permanente é realmente difícil eu reconheço mas nada é impossível para o espírito querer é poder nós podemos sim e a nossa organização física meus irmãos ela agradece as artérias agradecem o cérebro agradece a musculatura agradece enfim todo o corpo físico agradece que Jesus nos abençoe e muita paz caro Rubim dou esclarecimento a nós míseros mortais contextualizando primeiro a diferença entre predisposição e tendência que eu ouço mais falar predisposição hereditária e o segundo a gente consegue tudo tem uma interdependência mas o pessoal consegue fazer um corte vamos dizer do sistema sanguíneo sistema nervoso um corte assim até que ponto dos órgãos que atuariam no sistema imunológico quando a gente fala sistema imunológico a gente pensa muito no sangue nos leucócitos mas é um sistema sanguíneo então eu tenho uma dificuldade imensa de entender esse negócio de sistema imunológico bom sua primeira pergunta qual foi? ah sim 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 a predisposição que em verdade gera tendência ela tanto vem no código genético como é uma predisposição espiritual de nossas vidas anteriores de nossas existências anteriores que a gente só tem uma vida então quando encarnamos o espírito atuando no perispírito na formatação do corpo físico a organização celular vai imprimir ali uma predisposição no nosso código genético inclusive psíquica de temperamento de personalidade porque sabemos que a personalidade está no corpo a personalidade seria uma haste um segmento um galho da individualidade não resolvemos tudo numa existência nós trazemos tendências ou predisposições o nome já diz pré não quer dizer que ocorra nós podemos suprimir isso pelas nossas condutas pelas nossas modificações podemos trazer uma tendência a ter por exemplo um câncer e não desenvolver sim plenamente cabível segundo estudos modernos e a sua segunda pergunta qual foi do sistema imunológico o sistema imunológico são diversas células são células que nos protegem não são fabricados no corpo todo mas preferencialmente na medula óssea no sistema sanguíneo perfeito então nós temos sistemas protetores até no nosso código genético por exemplo nós temos o que chamamos de um gene chamado um gene que inibe a proliferação de células que formam um tumor ou seja são genes que inibem a oncogênese formação tumoral então atua como um gene imunológico nos protegendo mas nós temos os glóbulos brancos os plasmócitos os macrófagos estiócitos linfócitos e por aí vai porque se não tivermos isso nosso sistema de defesa nós sucumbiríamos rapidamente mediante as infecções seríamos invadidos e por isso o sistema imunológico está ligado diretamente ao nosso sistema emocional psíquico tudo 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 está ali presente fatores ambientais também influenciam o sistema imunológico tanto que no frio há uma imobilidade ou uma semi imobilidade do sistema de defesa por isso no frio como lá em Nova Friburgo há uma situação mais frequente de processos viróticos por conta do frio é como se o sistema imunológico os glóbulos brancos ficassem meio que preguiçosos querendo dormir como a gente querer ficar de bada coberta só vim pra cá gente porque é o Instituto de Cultura Espírita o ISEB o ISEB agradece muito o seu trabalho saímos daqui muito melhor do que chegamos reflexivos com certeza conhecedores um pouco mais do que nós precisamos fazer e de termos o controle sobre as diversas situações